O frio chegou, então não é hora de falar de camisas mais, vamos falar de blusões. Olá pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Como eu falei, o frio chegou e a gente não pode mais falar de camisas, porque elas não aquecem a gente o suficiente. E por mais que nós temos aqui com iluminação e tudo aqui no estúdio, a gente tem que trazer uma coisa que tem mais a ver aí com essa época do ano, que você também está na sua casa aí sofrendo com esse frio, você poderia estar aí se aquecendo com a gasalha da Deca, olha só. Essa gasalha aqui de comissão técnica, como está escrito aqui, né, do Juventus, cheia aí de risquinhos, de frisos brancos, né, com o símbolo da Deca bordado. É um agasalho bem bonito, bem bacana e que foi usado aí em 2011. Esse uniforme aqui é de 2011. Nessa época aí nós vamos ver, eu não sei se eu vou encontrar a foto, mas o Carmino Colombini, técnico do Juventus na época, utilizou esse agasalho. Um técnico que teve uma passagem bastante controversa, complicada no Juventus, né, porque na época de 2011 nós fizemos um vídeo já contando a história da parceria do Juventus com o Grupo Plano Invest e com o Clube Atlético Diadema. Essas empresas fizeram parceria com o Juventus para montar o time e trouxeram o Carmino para comandar essa trupe toda. Mas acontece que o Carmino, ele foi assediado por outro clube e acabou deixando o comando técnico do Juventus logo ainda no começo da série A3, né, o Juventus queria subir para A2. Isso causou uma turbulência enorme, o Juventus flertou com o rebaixamento e o Carmino acabou também não tendo muito sucesso no clube para onde ele foi, que curiosamente era um rival do Juventus na mesma divisão. Então ele voltou e aí o Juventus recuperou um pouco ali o prumo, melhorou um pouco a sua situação, não foi rebaixado. E no segundo semestre na Copa Paulista o Carmino continuou, aí já foi um trabalho bem mais tranquilo. O Juventus não chegou a ir tão longe assim na Copa Paulista, mas também não foi nada assim que deixasse más lembranças. A lembrança ruim mesmo viria para o Carmino no outro ano, porque o Juventus em 2012 enfrentou o Taubaté e o Taubaté na ocasião era comandado pelo Carmino, veio a Javari visitar e as duas torcidas, tanto a do Juventus quanto a do Taubaté, homenagearam o Carmino, homenagearam no mau sentido, é claro. Mas deixando tudo isso de lado, a gente só coloca para ilustrar um pouco essa passagem aqui, a lembrança que nos traz a cabeça, que nos vem à cabeça, de ver esse agasalho da DECA era essa, é de lembrar da comissão técnica que a utilizou, mas é um agasalho, esquecendo um pouco esse lado de quem a utilizou, é um uniforme bem bacana, bem legal, esquenta bem. Aqui atrás o símbolo da DECA, o nome do Juventus, são num transfer plastificado, você vê que tem um certo brilho aí, e é uma qualidade bem bacana mesmo, o pessoal está acostumado a ver mais os agasalhos feitos pelas outras marcas que o Juventus utilizou, não está muito acostumado a ver agasalhos da DECA, mas é familiarizado com as camisas da DECA, né? É um uniforme bem bacana, bem bonito aí, com uma cor que eu acho legal, um bordado também de uma qualidade que a DECA poderia voltar a fazer, mas está aí, quem sabe um dia se a DECA talvez voltar ao Juventus, fica a dica para voltar também a esses bordados aí. Bom, então esse foi o vídeo dessa semana, uma lembrança de certa forma aí até um pouquinho engraçada do nosso extremador, uma lembrança também desse agasalho aqui que foi utilizado recentemente aí na história do Juventus, coisa de 10 anos atrás, mas que já é também um item histórico. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar se vocês gostaram, e sigam a gente porque enquanto continuar o frio, vão ter mais agasalhos do Juventus para vocês aqui. Até mais!